Deixa eu te fazer uma pergunta, o rapaz ali falou um sábado adiantado, o sábado realmente é uma coisa bem sagrada para vocês? Para a gente é, é sagrada mas no seguinte sentido, deixa eu explicar que é um pouquinho diferente dos judeus, porque o judeu no sábado, aquele judeu bravo mesmo, ele não acende luz, ele não pega ônibus, ele não usa telefone e tudo, nós adventistas nós guardamos o sábado um pouquinho diferente, o sábado para a gente é um feriado religioso, só que acontece semanalmente, ao invés de ser anualmente, então vou dar um exemplo, o que pode fazer no sábado e o que não pode? Eu acho que mais importante do que pode fazer no sábado, não pode, é o que deveria, então eu sempre gosto desse exemplo que eu acho que ele ilustra bem, dia 10 agora eu fiz aniversário de casamento com a Laura, a gente estava lá em Jerusalém, eu não jogo bola, eu sou muito ruim de bola, eu nasci com duas pernas esquerdas e não sou canhoto, então Deus não me deu o dom de, não, se você me vir jogando bola, vai ser um desastre, mas vamos supor que eu jogasse bola, tá bom? E eu gostasse de todo domingo sair com a galera para jogar uma bolinha e tudo, não tem problema, não estou fazendo nada errado, mas vamos supor que no dia do aniversário de casamento, a Laura preparou lá um café da manhã gostoso, a gente curte tudo, eu largo ela em casa e vou jogar bola com os caras, pô, não estou sendo inteligente, naquele dia jogar bola não é uma coisa apropriada, não está comparecendo, não está comparecendo, a expressão é essa, não é errado jogar bola, naquele dia não é conveniente, você está entendendo? No dia do casamento da sua filha, você deixar a cerimônia do casamento da sua filha para ir para o boteco e beber com os amigos, não é conveniente, então o sábado é um dia em que eu comemoro o meu aniversário, entre aspas, de casamento com Jesus, só que semanalmente, você entendeu? E o sábado, ele só tem um sentido para mim se os outros dias forem dias de Deus, se eu ando com Deus na domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, no sábado eu tenho que comemorar, é como o aniversário de casamento, se eu vivo... Mas você comemora com Deus, né? Com Deus, exatamente. Ah, tá, para mim, eu ia comemorar caramba, ainda bem que eu não vou vender os outros. Não, não, não. Pô! Se eu estou bem com a Laura, os outros 364 dias do ano, quando chegar no dia 10 de março eu tenho que comemorar. Ou seja, aquela data só tem sentido em relação ao que acontece fora dela, ficou claro? Ficou, claro. Então o sábado só tem sentido em relação ao que acontece fora dele. Agora, se você não anda bem com Deus, aí o sábado é apenas um legalismo. Então a gente entende que na Bíblia o sábado é o dia que marca a criação do mundo, é o dia que mostra Jesus como meu Redentor. Agora, eu também tenho que admitir que a maioria das igrejas cristãs guardam o domingo e outras não guardam o dia nenhum. Então eu posso me sentir superior. E não trabalha mesmo, nem nada? Bom, tem trabalhos que são essenciais, por exemplo, um médico plantonista, o paciente, não vai no sábado. Você está entendendo? Há trabalhos que são essenciais, mas aquilo que pode ser evitado, evito. Por exemplo, eu não vou do sábado agora tirar o sábado para fazer minhas compras do supermercado. Tantos dias para isso. Sábado eu vou dedicar à família, às coisas de Deus. Nossa, eu nem vejo isso como um trabalho. É. Ah, mas, por exemplo, vamos supor, uma vez aconteceu uma coisa interessante. Uma amiga minha, esposa de um grande pregador adventista, Alejandro Bullion, Dona Sara Bullion, depois que ela já estava com 60 anos, que ela foi fazer faculdade. E no sábado a gente pede, os adventistas sempre pedem para ter o sábado livre, né, de provas e tudo, não ir à escola e tal. E aí sempre levam para o conselho diretor, né, para ver se vão aprovar ou não. Aí a coordenadora do curso, vamos falar assim, que preguiçoso esse povo, por que é que não pode vir dia de sábado? Bobagem e tudo. Aí a coordenadora falou assim, não, eu quero dar o sábado para ela. Não é pelo que ela não faz o sábado, é pelo que ela faz. Por quê? Eles têm o costume de, todo sábado, sair à tarde para visitar asilos, hospitais. E minha mãe estava doente, ela passava lá, ia visitar minha mãe, cantava com minha mãe, fazia uma oração com minha mãe. Então, o sábado dele não é um dia de folga, não. Aí você pode perguntar, mas se não faz isso todos os dias? Pode fazer todos os dias, mas se você não se policiar na agenda e deixar um dia específico para aquilo ali, é igual o regime. Segunda-feira começa e nunca começa, você entendeu? Então, tem aquele dia para a família, é bom, para você descansar. Ainda mais nesse mundo louco que a gente está, tirar um dia para você... Desculpa, WhatsApp outro dia. É, a pessoa fica falando alguma coisa, não é CLT, é o sábado e o domingo, pô? É, tem certeza? Eu, 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 estou falando demais, né? Eu acho que não, é. CLT é sábado e domingo, tem que tirar, final de semana. No CLT eu digo carteira assinada. Não, não sei se sim, mas é porque eu não sei se todas as profissões cabem nisso. Também acho que não. A maioria, a maioria. A maioria não trabalha sábado e domingo. Trabalho seis dias. Eu não sei quem é fim de semana mesmo. Aí é a hora extra, mas é... Essa conversa para mim aí não existe. Pô, para mim existiu, mas fazer o quê? Mas aí o pessoal fica falando essas coisas aí, pô, CLT é sábado e domingo mesmo, eu estou falando aí de barriga cheia. Então, eu vou falar aí de barriga cheia. Então, eu vou falar aí de barriga que ele não vai se sentir. Obrigado.